Olá, alunos e alunas da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje é revisando nossas heranças com o Enseja. Então, a partir de agora, nós vamos ter revisões das aulas que nós já tivemos com algumas questões do Enseja, que é o exame nacional para a EJA, no ensino de jovens e adultos. Para começar a nossa aula de hoje, eu dou as boas-vindas a vocês com a imagem e o vídeo de Sueli Santos Conceição, que é bióloga, doutora em desenvolvimento e meio ambiente e criadora da marca de cosméticos IA, IAUMI Cosmética Natural. Que possa ser inspirador para vocês também estudarem mais, buscarem mais conhecimento e serem, inclusive, empreendedores. Para a nossa aula de hoje, eu trago essa música de Petrúcio Amorim, que é filho do dono, que é muito conhecida na voz de alguns cantores de forró daqui da região do Nordeste, em que fala o seguinte, desigualdade rima com hipocrisia, não tem verso nem poesia, que console um cantador. A natureza na fumaça se mistura, morre a criatura e o planeta sente a dor. O desespero no olhar de uma criança, a humanidade fecha os olhos para não ver. televisão de fantasia e violência, aumenta o crime, cresce a fume do poder. Boi com sede, bebe lama, barriga seca, não dá sono. Eu não sou do mundo mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Por que você não trouxe essa música para falar sobre as nossas heranças biológicas, e revisar o tema, as nossas heranças biológicas? Por conta dessa última frasezinha aqui, eu não sou o dono do mundo, mas tenho culpa porque sou filho do dono. Quando a gente fala das nossas heranças, a gente fala dos nossos ascendentes, ou seja, de quem veio antes de nós, os nossos pais, os nossos avós, e quem vem depois de nós, os nossos descendentes, os nossos filhos, netos, bisnetos. Então, quando a gente fala de heranças biológicas, a gente tem que ter noção de quem veio antes de nós, de quem veio virar depois de nós. E essa música também, ela traz essa realidade que, infelizmente, ainda é muito constante da seca, das desigualdades, da poluição, dos problemas ambientais, que também impactam a nossa vida e como nós vivemos a nossa vida. Os objetivos da nossa aula? Explicar a organização básica da célula e seu papel como unidade estrutural e funcional dos seres vivos. Concluir com base na análise de ilustrações e ou modelos físicos ou digitais que os organismos são um contexto, um complexo, arranjo de sistemas com diferentes níveis de organização, descrever as características dos seres vivos, tamanho, forma, cor, fase da vida, local onde se desenvolve, relacionados à sua vida cotidiana, e associar as gametas à transmissão das características hereditárias, estabelecendo relações entre ancestrais e descendentes, e discutir as ideias de Mendel sobre hereditariedade, os fatores da hereditariedade, segretação, gametas, superpensação, considerando-as para resolver problemas envolvendo a transmissão das características hereditárias em diferentes organismos. Pro, a gente viu tudo isso já? Sim, já vimos tudo isso. Aqui é só uma revisão com algumas questões do INSEJA, para que a gente possa já ir se esquentando, né? A prova do INSEJA está vindo ali, a gente também tenha conhecimento, né? Sobre como é que funciona essa prova, quais são os passos dela, o que tem de interessante sobre ela, e a gente possa revisar o nosso conteúdo. Então, eu trago aqui, ó, esse jogo de palavras aqui, né? E a gente vai tentar identificar. Quem é o 1, o 2, o 3 e o 4. Olha bem, o 1 fala para o 2. Sem você, eu fico sem o 2. O que é o 2? Oxigênio. Então, sem você, eu fico sem oxigênio. E aí, o 2, quem deve ser esse 2 que dá o oxigênio, que dá o gás oxigênio para o 1? São as células de quem? As células das plantas. E esse 3 aqui diz o seguinte, será que somos parentes? Então, quem é que tem algum parentesco com essas células maiores aqui, 1 e 2? A gente vai ver já já. E esse 4, eu dependo de vocês. Tem pequenininho aqui? Quem deve ser ele? Se a gente lembrar, as células, né? As células animais, por exemplo, que é essa representação aqui do 1, né? A gente tem que a célula animal, ela precisa respirar. E ela só consegue o oxigênio para ela respirar através de quem? Da fotossíntese feita pelas células, por exemplo, vegetais. Que é o 2. E esse 3? Quem é esse 3 pequenininho e que está perguntando se é parente de... da 2? São as células procariontes. São as células das bactérias. E o 4, que depende de todo mundo, porque ele não é considerado uma célula, né? Para alguns estudiosos, quem é os vírus. Olha que legal! E aí, agora, a gente vai revisar, tá? Um pouquinho, o Jamboard. Para isso, então, a prova vai compartilhar aqui a tela do Jamboard, tá? Para a gente revisar, né? Alguns... Como é que funciona o Enseja, a prova do Enseja, né? Esse exame... da educação de jovens e adultos. Como é que a gente faz, né? Esse exame nacional. Então, aqui, ó. São, normalmente, quatro alternativas. A, B, C e B, certo? E são 30 questões de ciências, tá? E aí, a PRO fez uma seleção aqui de algumas questões de ciências, tá? Falando sobre as nossas heranças. E aí, vamos ver essa primeira questão, ó. Quando falamos em reprodução sexuada, reprodução sexuada, podemos afirmar com certeza que... Olha, duas coisas que a gente tem que prestar atenção. Ele fala de uma reprodução sexuada. E uma outra coisa, ó. Com certeza. Certo? Então, atenção nesses dois termos. Primeiro, a gente tem que lembrar o tipo de reprodução. Nós temos reprodução assexuada, sem sexo, sem gametas. E a reprodução sexuada, ela é aquela reprodução que tem os gametas, que tem o espermatozoide, e que tem o óvulo, tá? Então, o que que acontece aqui? É uma reprodução que vai ter gametas. E ele diz o seguinte, ó. Com certeza. Então, a gente fica atento a isso. Vamos ver as alternativas. Antes de vocês marcarem uma dessas alternativas, vamos achar quais são os erros. A gente não busca onde é que está o acerto. Qual é a alternativa que eu marco? Quando a gente estuda, né? Quando a gente faz uma prova assim, vamos tentar achar quais são os erros que cada alternativa, que cada letra aí, vai nos dar. Então, ó. Falou de reprodução sexuada. Existem dois organismos envolvidos? Sempre vai ter dois organismos envolvidos? Pronto, não sei. Eu acho que sim, mas eu tô na dúvida. Então, bota um pontinho só assim, ó. Tô na dúvida. Apenas um organismo é necessário. Só vai ter um organismo na reprodução sexuada? Olha, cuidado com esse apenas. Um organismo é necessário? Não. Então, a gente bota o marco de X, tá? De não ou S, de falso. Existe o envolvimento de dois gametas. Opa, olha, a próxima. Ela falou agora que a reprodução sexuada tem dois gametas, né? Por exemplo, nós, seres humanos, né? Supermatozoide e o ovo. Então, talvez isso daqui esteja certo, hein? Vamos botar um pontinho aqui. Existe um organismo hermafrodita. Com certeza vai ser hermafrodita? Se a gente pensar, né? Na nossa reprodução. São sempre organismos hermafroditas que fazem reprodução sexuada? Não. Então, o que a gente observa aqui, ó? Em duas alternativas que, de cara, a gente já sabe que não é assim. Qual dessas duas vocês acreditam que seja a mais adequada para que a gente tenha certeza quando a gente fala de reprodução sexuada? O que vocês acham? Qual é a alternativa que vocês marcariam? A alternativa correta aqui é a letra C. Existe o envolvimento de dois gametas. Não necessariamente dois organismos. Tranquilo? Beleza, minha gente? Qual é a nossa próxima questão? Falando sobre os gametas também. O que a gente tem? Os gametas são estruturas essenciais para que ocorra a reprodução sexuada, que a gente acabou de ver, né? Sendo produzidos por todos os organismos que realizam esse tipo de reprodução. Os homens, por exemplo, produzem gametas chamadas... A Pró falou agora, hein? Vocês estão lembrados? Quais são dessas alternativas aí, ó? Anterozoides, óspera, ovócito secundário, ou espermatozoides. Os homens, né? Vamos colocar aqui, os machos, né? Dentro do sexo biológico, eles vão ter o quê? Espermatozoides. Vamos para a próxima. Essa daqui tem duas alternativas, tá? Três alternativas, três questões. Tanto os peixes quanto as aves, olha a imagem aqui, ó, do peixe, da ave, das aves, realizam reprodução sexuada. Então, deixa eu mudar essa cor aqui. Essa reprodução sexuada, a gente viu agora, isso quer dizer que eles possuem gametas, espermatozoides e ovo. E que, um novo indivíduo é gerado quando ocorre o encontro e união desses gametas. Esse encontro, né? Essa união desses gametas vai ter um nome. E é isso que está perguntando aqui nessa sétima questão. Marque a alternativa, quem indica o nome, dado a união dos gametas feminino e masculino. É fecundação, união, junção, obrigação. O que vocês acham? Qual é a alternativa que diz desse encontro, né? Dessa união dos gametas feminino com masculino, a gente chama aqui de quê? De fecundação. Letra A. Certo? Ainda sobre essa imagem, olha a oitava questão. Ela diz o seguinte, olhando a imagem acima, no caso aqui ao lado, marque a alternativa que indica o tipo de fecundação das aves. Atenção para isso. Então, quando a gente está falando da fecundação, que é esse encontro do espermatozoide com o ovo, esse encontro desses gametas, e união desses gametas, nós temos dois tipos de fecundação. Então, já vai dar um spoiler aqui da questão. A gente tem a fecundação externa, que acontece fora do corpo desses pais, e a gente tem a fecundação interna, que acontece esse encontro desses gametas dentro do corpo de um dos pais. Quando a gente olha aqui as aves, vocês acham que o galo aqui, no caso, ele vai estar liberando no ambiente, no ar, os seus espermatozoides, para que eles se encontrem com o gameta feminino, que é o ovo da galinha? Acho que não, né? Então, esse encontro desses gametas vai acontecer dentro do corpo da galinha. E aí, por isso, que a gente diz, então, que a fecundação das aves, ela é o que, própria, ela é interna. E a nuna questão, ela diz o seguinte, qual o tipo de fecundação realizada pelos peixes? Acima, da imagem acima. Marca a alternativa correta. Se a gente observa aqui, o que que acontece? Tem já a imagem aqui, o espermatozoide sendo liberado pelo macho e o óvulo sendo liberado com a pênis. Então, esse encontro desse óvulo com esses carmatozoides vai ser dentro do corpo dos pais ou no ambiente fora do corpo desses pais? Fora, não é? Então, é uma fecundação externa. Qual é a alternativa? A alternativa é a letra A. Tranquilo até aqui? Vamos para a próxima. Essa questão aqui é do Enseja de 2018. Vamos pensar. Fala um pouquinho das heranças. Em casal sem condições biológicas de gerar filhos naturalmente, formado pela mulher A, então tem uma mulher A, e um homem B, B, optou por uma técnica de fertilização em vitro. Ou seja, eles não vão fazer esse encontro, esse óvulo desse termatozoide dentro do corpo deles. Certo? Tranquilo? Além disso, eles têm o quê? Uma dificuldade porque eles não têm condições biológicas. O que a gente tem pró um desses dois, né? Ou a mulher A ou o homem B, eles vão ter ser infectos. Ou seja, eles não conseguem, tem alguma barreira, alguma dificuldade, eles não conseguem ter seus filhos, tá? gerar os seus gametas. Certo? Então, foram utilizados os óvulos da mulher A e o espermatozoide de um doador C. Então, olha só, a mulher aqui, ela vai doar pra essa fertilização, pra essa fecundação, pra esse encontro desse óvulo, desse espermatozoide, ela vai doar o seu óvulo. Tranquilo? Seu gameta bem-migo. Mas, o homem B vai doar o seu espermatozoide? Não. O que que tem dizendo aqui? Foram utilizados óvulos da mulher A e esse espermatozoide de um doador C. Então, a gente tem aqui um doador C nessa história. E é esse doador C quem vai liberar o que? Quem vai doar o que? O seu espermatozoide. E a criança foi gerada em uma barriga solidária. Eita, quanta coisa! Então, a mulher A doou o seu óvulo e o homem C doou o seu espermatozoide. Quando esse óvulo e esse espermatozoide se juntam, vai formar uma célula, primeira célula dessa nova vida, desse bebê, que é essa célula que é chamada de zigoto. Certo? Esse zigoto ele vai ser implantado, ou seja, ele vai ser posto onde? Numa barriga solidária de uma mulher B. Então, esse bebê certo? Ele foi então gerado foi desenvolvido desculpa por essa mulher B. Certo? E essa mulher B, então ela faz de que? Ela empresta ó, vamos colocar aqui uma imagem, ela empresta a barriga pro bebê se desenvolver pra gestação acontecer onde dentro da barriga da mulher B. Mas a mulher B, e aí a pró já está chamando atenção pra você, essa mulher B aqui, ela deu o óvulo dela? Não. Quem deu o óvulo foi a mulher A. Ela deu o espermatozoide? E como a mulher B dá o espermatozoide, pensando aqui biologicamente, sexo biológico, né? Fêmea? Não, não tem como ela dar o espermatozoide. Tranquilo? Tão entendido até aqui? Então a mulher dela sobeu a barriga, certo? Quem emprestou seu útero para gerá-la? Para gerar essa nova vida. Aí vamos pensar agora na questão. O material genético, o material genético, lembra? O DNA, os promoções dessa criança, será composto pela combinação de genes de quais indivíduos? Do A, do B, do C ou do D? O DNA vai estar onde? Né? Esse zigoto aqui, esse novo indivíduo vai receber o DNA de quem? O que vocês acham? Vamos lembrar? O DNA, ele vai estar onde? Na célula. E ele vai estar em que região da célula? No núcleo. E aí, então, a gente tem o que aqui? A gente tem o espermatozoide do C doando o seu DNA para esse novo indivíduo e a gente tem o espermatozoide, desculpa, o óculo A doando o seu DNA para o novo indivíduo. Então, o novo indivíduo, essa nova criança que está surgindo, ela recebeu o seu material genético de quem? de A e de C. Qual é a letra que diz A e C aqui? A letra B. Então, a gente tem que marcar quem? A letra B. Tranquilo até aqui? Vamos para a nossa última questão. Denominam-se gêmeos. O que é um gênio pro? As crianças são gêmeas. Os gatos são gêmeos. porque denominam-se gêmeos dois ou mais irmãos que nascem de uma mesma gestação. Uma mãe deu à luz a dois meninos idênticos, também chamados de gêmeos monozigóticos. Monozigóticos e um único zigoto. Esses bebês foram gerados a partir de, vamos ler, cada alternativa. Um óvulo e um espermatozoide. Dois óvulos e um espermatozoide. Um óvulo e dois espermatozoides. Dois óvulos e dois espermatozoides. Independente se esse indivíduo ou qualquer indivíduo ele ser gêmeos monozigóticos idênticos ou desigóticos, não idênticos, heterozigóticos, não idênticos, o que acontece? Todo indivíduo ele é gerado, todo bebê ele é gerado a partir de que? Sempre, se for uma reprodução sexuada, sempre de um óvulo e um espermatozoide. Protein como ser dois óvulos? Não. Dois espermatozoides? Não. Dois óvulos e dois espermatozoides? Depende. Aqui, como eles são monozigóticos, mono tem de um do número um, então um óvulo e um espermatozoide. Letra A. Por que depende dois óvulos e dois espermatozoides? Porque, às vezes, os gêmeos que não são idênticos, né? O que acontece? Às vezes, um óvulo e um espermatozoide foi fecundado e depois, em seguida, um outro óvulo e um outro espermatozoide foi fecundado. Certo? Mas nessa questão aqui, dentro desse contexto aqui, a resposta mais adequada é a letra A, um óvulo e um espermatozoide. Tranquilo? Deu para entender um pouquinho como é que vai funcionar o ENSEJA? como é que a gente pode estudar um pouquinho e revisar o ENSEJA? Sempre vão ser questões de marcar, né? A gente chama de questões objetivas com quatro alternativas e apenas uma delas é a ideal para ser marcada. Tranquilo? Agora, a gente vai retornar para a nossa, para o nosso slide, certo? E aqui, nesse nosso slide, a gente vai continuar um pouquinho a nossa aula, nós fomos revisando, né? Com o Jamboard e aí agora, a gente vai aprender, né? E revisar um pouquinho mais com essa ferramenta que é o Workflow, que tem duas atividades já esperando a gente. A primeira atividade, ela vai ser a seguinte, nós vamos, então, aqui, nesse diagrama. E nesse diagrama, a gente vai tentar identificar numa célula, essa célula aqui tem núcleo, tá vendo? Se ela tem núcleo, tem organelas, a gente diz que é uma célula eucariante. E aí, então, o que a gente vai fazer, Pró? A gente vai identificar cada uma dessas organelas aqui. Vamos juntos? Então, o núcleo, né? Esse centro aqui da célula, é essa parte rosinha. E esse centro maior, Pró, é chamado de quê? É chamado de nucleolo. E Pró, esse espaço que cobre, protege toda a célula, o que que é? É a membrana celular, ou também chamada de membrana plasmática. E essa estrutura aqui, Pró verdinha, que parecem vários saquinhos, um coladinho no outro, é o que nós chamamos de aparelho de bolso, ou aparato de bolso, tá? E essa estrutura aqui, cheia de laranja, cheia de pontinhos, cheia de bolinhas, é o quê? Essa estrutura, cheia de bolinhas, e de pontinhos, é o que nós chamamos de retículo endoplasmático rugoso. E essa roxinha aqui, Pró, é a nossa mitocúmbria, responsável pela nossa respiração celular. E, o nosso citoplasma, Pró, é o quê? O citoplasma, toda essa região, né? líquida que está dentro da nossa membrana plasmática, e que ele vai recobrir, né? E banhar, e guardar, né? Todas as organelas, o material genético, que ficam dentro da nossa membrana celular. É o nosso citoplasma. Pró, e, ó, a Pró me colocou, aqui. E o nosso retículo endoplasmático, liso, Pró, que sempre está próximo do retículo endoplasmático rugoso, mas ele não tem esses pontinhos aqui, ele é o que nós chamamos de retículo endoplasmático liso, por conta disso, que é essa estruturinha aqui. E esses centríolos, Pró, servem para quê? Servem para a nossa divisão celular, para quando as nossas células estão se dividindo. Está faltando mais alguém? Ah, os lisossomos, ou lisossomas, né? Que ajudam na digestão da célula. Pró, e esses microfilamentos? O que é isso, microfilamentos? É o que dão forma à nossa célula. São essa estrutura aqui. Estão bem próximos, né? Nós temos, próximos à nossa membrana plasmática. Está faltando mais alguém? Ainda falta alguma estrutura, sim, nos nossos ribossomos, ou ribossomos, que são esses pontinhos que estão recobrindo aqui, ó, todo o nosso retículo endoplasmático rugoso. Então, o que a gente viu essa atividade aqui, Pró, para a gente identificar, então, quais são as estruturas, quais são as organelas e as partes que a gente pode ter compostas na nossa célula. Que célula é essa? Células eucarionas. De uma célula aqui, especialmente uma célula animal. Tranquilo até aqui? Vamos para a nossa próxima atividade. E aí, então, agora, eu vou compartilhar com vocês a nossa próxima atividade, nosso próximo diagrama, certo? E nessa próxima atividade, nesse nosso próximo diagrama, a gente vai ver, então, as partes da flor, certo? E nessas partes da flor, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, então, fazer o quê? Vai identificar essas estruturas e aí eu já adianto para vocês. essa bolinha vermelhinha aqui embaixo é o que nós chamamos de ósfera, que seria o gameta feminino. E o pólen das flores é o gameta, é onde está o gameta masculino. Então, a reprodução sexuada é quando esse pólen, né, esse gameta masculino das plantas, ele vai encontrar o gameta feminino que está aqui, né, no ovário das plantas. E aí, então, a gente tem reprodução sexuada também para as plantas próprias, sim. Vamos, então, identificar a estrutura, né? A gente tem essa estrutura vermelhinha aqui, são as pétalas. Quando a gente tem essa estrutura que sustenta, que segura, né, toda a flor, a gente chama de redúntulo. E a sépala pró é o quê? Essa estrutura verde, essas colinhas verdes, vamos dizer assim, que guardam, que protegem um pouco mais as nossas flores, né, a nossa pétala. Pró. E o receptáculo é o quê, pró? Essa estrutura aqui que vai receber, receber quem? Receber esse novo ser que vai surgir, né? O estigma e a antera. Pró que os nomes são esses? A antera é onde a gente vai ter os fólics, tá? Que é onde está guardado o gameta masculino e o ovário, pró. O ovário é onde vai estar o gameta feminino das plantas. E está faltando quem, pró? O estigma, que é esse ponto aqui onde, né, vai ter um canal, vai se abrir um canal para que esse polo, para que esse gameta masculino, ele encontre o óvulo, né, a osfera no ovário, né, esse gameta feminino no ovário das flores. Tranquilo até aqui? Belezinha? Deu para a gente entender um pouquinho mais? Agora, então, a gente vai retomar o nosso slide para que a gente possa finalizar, então, essa nossa aula de hoje. Então, nós aprendemos um pouco também com o modo o. E aí, resumindo a nossa aula, essa nossa revisão, né, sobre as nossas orimperanças, nós vimos a célula, né, as estruturas de uma célula eucarimente, vimos que a célula é o quê? É a unidade básica da vida. Vimos um pouco sobre reprodução sexuada e assexuada sem gametas, né, e vimos as heranças biológicas. São essas informações, né, que estão armazenadas onde? No nosso DNA, no nosso genes, né? Agora, é a sua vez de buscar um pouco mais, de fazer outras atividades. Eu fico por aqui, eu peço que se cuidem, né, bebam água, usem máscara, agradeço vocês estarem comigo até agora, peço que qualquer dúvida entre em contato comigo, tchauzinho, até uma próxima aula.